Obrigado, tá? Então vamos lá, gente, todo mundo entendeu isso aí? Ok? A essência da libertação, gente, tá aqui, ó, é a santificar quanto mais santo você for. Gente, é possível ser santo. Santidade não é um mito, não é uma, não tá no mundo das ideias, não é uma coisa assim impossível, gente. A santidade é possível. É possível você ficar um dia sem pecado, gente? Claro que sim. É difícil, mas é possível. É possível você vencer uma área da sua vida durante anos? Sim ou não, irmão? É possível, é claro que é possível. A Bíblia diz isso, amém? O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês já não vivem debaixo da lei, mas da graça de Deus. Eu posso ter domínio sobre o pecado? Eu posso subjulgar o pecado da minha vida, conquistar a minha alma através do poder de Deus, do processo de consagração, do quebrantamento, da humildade, do perdão, da restituição, todos aqueles princípios que nós aprendemos na segunda-feira. É tremendo aquilo ali, nós vamos estudar um por um, bem específicos, tá? Daquilo que o Ander pregou ali, rapidamente, uma pregação da esponça ali, tudo, 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 foi bem resumidinho. Nós vamos, nesse material aí, vocês vão estudar bem, bem profundamente, tá bom? Vamos lá, então? Então, a essência da libertação é a santificar. Caso, os demônios temem um homem e uma mulher santo, santo, a presença de demônios e maldições é sintomática e colateral. Ou seja, quando eu não vivo uma vida de santidade, automaticamente eu atraio o quê? Se eu tenho lixo moral, lixo, né? Trevas espirituais na minha vida, isso se torna um hábitat dos demônios. E isso é um efeito colateral e também é um sintoma sintomático. O tamanho do esvaziamento é proporcional ao enchimento. Quer dizer, se eu me esvaziar de mim e me encher de Deus, os demônios vão ter vez na minha vida, gente? Sim ou não? Agora, se eu me encher do eu, do orgulho, da arrogância, da prepotência, de mágoa, de todas essas coisas, ódio, ressentimento. Quem é que vai morar no meu coração e na minha vida? Habitar que Deus vai morar. Alimentar as feridas da minha alma, não me deixar ser curado, assalado por Deus, me envolver com as coisas desse mundo, me embaraçar, me atrapalhar, ficar vendo um monte de besteira, né? Sujeirada. Lixo moral atrai demônio. Tira o lixo, as pragas e as moscas e os ratos vão embora. Amém? Glória a Deus. Vocês sabem que a sujeira, gente, é um sinal de demônio no ambiente. Toda pessoa porca, desajeitada, aquela casa imunda, suja, você pode ter certeza que aquela pessoa tem problema espiritual. É verdade. Eu já fui em casa e vi pessoas endemoniadas que pareciam um chiqueirão. E a via naquele lugar, claro que também é porquidão, tá? Mas também é um problema espiritual, não é verdade? É um problema espiritual, você pode ter certeza. Satanás odeia casa mais moçada, lugar sujo, imundo, pessoa desleixada, mal cuidada. Irmão, você pode ter certeza que o diabo deita e rola. Isso é sintomático. É um problema espiritual. Ok? Os crentes têm que ser limpinhos, cheirosinhos, bonitinhos, amadinhos, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. É, depende, tá? Depende, se for exagero, expor o corpo e tal, aí já tem influência negativa. Se é uma coisinha assim, um detalhezinho, igual hoje tem às vezes na calça jeans, não tem problema, tá? Porque desde que não exponha nada o seu corpo, não é nada. Agora se é uma coisa exagerada, né? É, tem que tomar cuidado, tá? Se é uma coisinha discreta, em lugares que não sejam problemáticos, não tem problema. Eu tenho uma bermudinha, uma bermuda distante, é porque hoje é moda. Aí eu comprei ela, uma bermuda bonitinha, tem só os furinhos, assim, os detalhezinhos, assim. Vou dizer, ai, ele é um demônio, minha senhora. Isso é uma coisa muito importante, gente, vocês terem equilíbrio, tá? O crente às vezes tem tendência a demonizar tudo, pegar o natural e achar que tudo é demônio. Vocês vão aprender a ter esse equilíbrio, a não naturalizar aquilo que é espiritual e não espiritualizar aquilo que é natural. A bermuda ali com furinho é natural. Pastor, é assim, esse corpo ajuda a gente, é um pouco desorganizado, né? Deixa você se rejogar, aí você vai com tudo. Sim, eu também, vamos ajudar. Algumas causas de perseguições malignas, gente, isso aqui é muito importante, tá? Pra vocês observarem quando vocês estiverem atendendo pessoas, ouvindo pessoas. Olha só, algumas causas de perseguições malignas. O que que significa isso aqui, perseguição malignas? Não significa que a pessoa esteja endemoniada, mas às vezes ela está sofrendo uma opressão. Às vezes você percebe que a pessoa tem demônios que circundam a vida dela e a família. Isso é perseguição malignas. Às vezes o cara não caiu no pecado sensual, mas ele está sofrendo um assédio terrível nessa área. Ao ponto quase de cair. Pode ser que seja uma perseguição malignas. Entendeu? Ele está fragilizado naquela área. Às vezes é uma perseguição malignas. Quer dizer, ele não está endemoniado. Às vezes ele ainda não caiu. Mas os demônios estão vindo com ímpeto, com força sobre a vida dele naquela área específica. Dinheiro, né? Problemas sexuais. Problemas diversos. Falta de perdão. Uma certa coisa aí. Então, olha aqui, algumas causas. Memória ferida por culpa. Aquela pessoa que toda hora fica se sentindo culpada. Não se perdoa. Lembra de coisas do passado. Mal resolvidas. Memória ferida por culpa. Vergonhas. Gente, o inimigo age muito através de situações vergonhosas. Nós aprendemos isso no curso. No curso, por exemplo, lá, Vencendo a Ira. O curso que nós aplicamos aqui do Beredas Antiga. Qual é a base da ira, gente? É uma situação de vergonha. E de culpa mal resolvida. Porque, às vezes, o pai humilhou o filho. E essa humilhação, né? Essa vergonha. Gerou no filho o quê? Uma culpa. E por essa culpa estar mal resolvida. O filho fica iracundo. Com raiva de todo mundo. Porque um dia, quando era pequenininho, foi envergonhado. Pelo pai. Pela mãe. Pelo primo. Pela professora na escola. Entendeu? Então, uma das grandes causas, principalmente da ira, é a vergonha. A vergonha produz uma culpa. E essa culpa, se não for bem canalizada, resolvida, ela pode gerar uma ira descontrolada. Vocês se lembram que eu já preguei sobre isso nas administrações. Toda ferida da alma, ela desencadeia em dois lugares. Três, na verdade, né? Ou, dois lugares negativos e um positivo. Negativos quais são? Primeiro, facilidade. É negativo. É aquela pessoa que recebe a ferida, se enclausura dentro de si e se torna passiva diante da ofensa, das injustiças, das situações. Ela vai somatizando aquilo, ela vai absorvendo e vai morrendo por dentro, morrendo. Facilidade. É errado isso. Isso pode matar a emocionalidade da pessoa. Aquela pessoa que vai sofrendo, sofrendo, opressivamente, dentro de casa e tal, como determinadas pessoas manipuladoras, opressoras, tirânicas e tal. E a pessoa vai só. Facilidade. Está errado. Ela não toma uma postura, ela não toma uma atitude. Segunda, que é a correta, é a proatividade. Proatividade é quando você, de repente, alguém está fazendo a justiça com você, uma ofensa, uma situação ali, você diz, olha, espera aí, não meta a boca em mim. Tu me respeita. Eu sou teu marido. Você não está falando do teu filho. Entendeu? Ó, pai, eu tenho que te honrar, pai, mas não é porque tu é meu pai que você vai me soltar os cachorros em mim. Você está tendo uma atitude proativa. Você perdoa a pessoa pela loucura que ela fez. Você se impõe numa barreira de proteger o teu coração, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas, elas passam os seus limites. Elas extrapolam, elas não observam. Aquela pessoa sem noção, geralmente, que não observa onde está o limite do respeito, da dignidade, da honra. E ela acaba extrapolando, se sobrepujando e ferindo, arrebentando com tudo e com tudo. Você tem que dar um basta. Você tem que ter uma atitude pro ativo. Olha, tu me respeita. Fala, pai. Não é porque eu sou teu amigo e você vai me tratar assim. Tu me respeita, eu sou teu amigo. Mas eu não tenho o direito de te tocar na sala da minha vida. Eu não te dou o direito de falar isso da minha esposa. Você está tendo uma atitude correta. Pro ativo. Entendeu? E a outra atitude que também é negativa, ou seja, passividade. É errado. Pro atividade. É correto. E o outro lado é agressiva. A ferida da alma, ela pode ir para passividade negativamente. Ou então, o que é mais comum, gente, é a agressividade. Sim ou não? Já viu uma pessoa estúpida, grossa, absurda, dura, ferida, ignorante, engenhosa, manipuladora, terrível. Ferida de alma. Todo ferido, fere. Quando a mulher tem de... Depende? Não, isso aí são questões normais e tal. Aí tem que relevar muita coisa, tá? Por exemplo, a minha está chegando agora. A minha mulher já vai me avisando, já vai sinalizando. Ó, amor, estou cheguendo. Todo jeitinho. Todo jeitinho. O cara tem que ter essa hora de cuidado. Né? Para não pisar na bola e tal. É bom que a minha vai sinalizando. Aí eu vou... E ligando. E ao mesmo tempo flexibilizando mais coisas. Vou entendendo também que é uma pessoa hormonal e tal. Tem que ter essa sensibilidade. Por isso que é importante, mulher, vocês vêm avisando os homens. Quer dizer, os caras não sabem que vocês estão oriçadas. Né? Que você está... Se eles também estão nervosos. É, aí... Aí que está. Casamento é um contrabalanceamento. Tem vez que o homem está nervoso, a mulher tem que ser paciente. Tem vez que a mulher está nervosa, o homem tem que... É, aí os dois tem que chegar em um denominador comum. Tem que andar no espírito. Tá bom, amor? Tem que se conhecer. Na verdade. Tá? E ajudar um ao outro nesses entrades aí emocionais. Tem muito homem. Se estresse terrivelmente no ambiente de trabalho, com funcionário e tal. A mulher tem que ter também um jogo simburos, cuidado e tal. Pera aí, amorzinho, chazinho aqui de camomila e tal. Né? Tem que ter esse cuidado. Agora, pera, o cara já está estressado. Todo forçado. Muito trabalho. Aí ele chega em casa, a mulher joga toda aquela suas mazelas. Os problemas com os moleques e tal. Pá, 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 sobre o carro. Vira uma panela de pressão. Tem uma hora o cara pipoca. O cara explode. O cara explode. Tem muita mulher que não tem sabedoria em perceber essas coisas. Como também tem muito homem que não tem sabedoria em lidar com essas questões hormonais, pré-menstruais, CPMs e tal. E mulher. Então, é preciso ali no casamento a gente contrabalancear. Quando o outro está estressado, precisa ser mais paciente. Quando eu estou estressado, me ajuda aí. Como diz o Datena, me ajuda aí. Tá bom? Todo mundo está entendendo? Abusos, né? Traumas, encobertos, situações mal resolvidas. Cadeias pecaminosas vigentes. Gente, isso aqui é o que mais atrai demônio. Cadeias pecaminosas vigentes. Ou seja, pecados escondidos, encobertos, contínuos. É o que o Código chama de ciclo de derrota. Quando um pecado se torna cíclico, ou seja, contínuo, o cara vira caindo naquele pecado. Você entra num estado espiritual de derrota, de fracasso. E é um estado perigosíssimo. Porque pode se adentrar num estado de consciência cautelizada e também num estado de perda da salvação por ter um coração impenitente. Ou seja, um coração que não se arrepende. Que vírgula caindo mesmo. Tem muito crente que é assim, muito crente. Ah, eu não acho que transar por causa da vida é pecado. E continua transando, tendo relação. Pai, humanidade, folhica, samba do quanto é lado, pegando tudo, pegando todos e tal. E aí, vive oprimido, vive a alma toda estracelada. Vive, às vezes, até endemoniado, gente. Demônio, mais barrela que tem é demônio na área sexual. É o mais comum que a gente expulsa é demônio na área da sexualidade. É o mais barrela que tem. E o que mais aparece são demônios por causa de cadeias pecaminosas na área da imoralidade sexual. Gente, isso é muito forte que acontece numa relação sexual fora do casamento. É uma relação sexual iníqua. Injusta. O sangue derramado, quem recebe, não é Deus. O sangue derramado, quem recebe, é uma entidade, é um espírito de imoralidade. Todo sangue derramado, todo sangue envolvido numa relação sexual é apresentado diante de um altar. De Deus, quando tem a proteção do casamento. Ou, então, de um demônio, quando não tem a proteção do casamento. Isso é muito sério. E as pessoas brincam com essas coisas. É, não, você vai dar uma transa aqui ali que não vai dar nada. Não vai dar. O demônio vai vir com tudo. O primeiro demônio que eu expulsei, eu tinha 17 anos de idade. Por ser de uma menina de 16 anos, estava transando com o namorado dentro da igreja. Manifestou, estava pregando em espanhol, lá no México, na cidade do México. No final do culto, a mulher caiu em demônio na tua mãe. Tinha acabado de ler um livro sobre guerra espiritual, Jim Sherman, na editora Jocumbo, fazendo a escola de missões. Caiu em demônio lá. Fui ver fornicação. Fornicação. Não estou dizendo que todo caso de fornicação tem demônio. Não. Mas envolve demônio. Isso eu digo com convicção. Pode até ser que não em demônio. Mas que vai envolver o sangue no altar de um demônio de imoralidade, vai. E, às vezes, pode manifestar esse demônio. Pode manifestar. Isso não é brincadeira, gente. Isso não é brincadeira. Isso é realidade pastoral. Pode perguntar para qualquer pastor, qualquer obreiro. O demônio mais comum, mais barrilhinha que tem, é demônio na área sexual. Ok? Então, vamos lá. Pecados ocultos, iniquidades, que é a mesma coisa, iniquidades. Feridas geracionais, ou seja, feridas que vão se perpetuando através das gerações. Territoriais, uma determinada área geográfica. Relacionamentos quebrados, gente. Isso aqui é muito comum também. Ah, estou obrigado com ele. Deixa ele para lá. Deixa ele para lá. Relacionamento quebrado. Precisa de reconciliação. Claro que, quando possível, né, gente. A Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Ou seja, faça todo o possível para haver reconciliação. A gente sabe que tem pessoas que são totalmente avestras e mal resolvidas. Que mesmo indo lá, pedindo perdão, consertando, falando, se quebrancando, se humilhando, fazendo tudo que a Bíblia manda, o cara ainda vai dizer, não. Sai para lá e eu para cá. Aí você vai ter a consciência limpa de que você fez a tua parte. E que se ele guardou o ódio, o sentimento, o argumento, o problema é dele com Deus. Você fez a tua parte. Você buscou a paz com todos. Você buscou a reconciliação. A reconciliação. Relacionamento quebrado. Também pode ser uma causa de perseguições marinas. Amém? Amém. E de maldição, gente. E de maldição. Principalmente entre filhos e pais, marido e mulher, entre ascendentes e descendentes. Isso aqui é muito comum. Inimizades crônicas. Quer dizer, uma amizade que se quebrou drasticamente. Ninguém pede perdão para ninguém. Ninguém tenta buscar a paz e reconciliar. Inimizades crônicas. Ah, eu não quero nem passar a rua com ele. Irmão, isso não é coisa incrível. Inimizades crônicas. Traumas conjugais. Situações mal resolvidas. No casamento. Quebras de aliança. Infidelidade conjugal. Deslealdade. Adultério. É uma quebra de aliança. E não só alianças matrimoniais, gente. Alianças entre pessoas. Quando você tem um amigo, você fala assim. Eu tenho uma aliança com você. Você é meu amigo do coração. Eu tenho um compromisso com a tua vida. Você está fazendo uma aliança com alguém. Você está fazendo um compromisso com aquela pessoa. Se você quebrar essa aliança. Você fala. Ah, não vai dar nada. Vai dar sim. Deus leva a sério a aliança. Em Malaquias a Bíblia diz. No caso do casamento aqui de Malaquias. Eu vi o juramento que você fez com a mulher da tua mocidade. E que agora você foi desleal com ela. E Deus está falando com os sacerdotes. Deus está falando com pessoas que eram para ser consagradas. Que estavam abandonando as suas mulheres novinhas. Não. Já tinham idade. Desculpa. Já tinham passado toda uma vida. Ou seja, eles tinham feito um juramento. Quando elas eram jovenzinhas, bonitinhas e tal. Mas depois ficaram mais velhas. Trocaram uma de quarenta por duas de vinte. É isso que a Bíblia está falando. Malaquias é isso aí. Gente, Malaquias é só ripa. É um livro só de ripa profética. Você lê o livro de Malaquias. Você vai ficar impressionado. É só. Só para o lado. Do começo ao fim. É um livro impressionante. E ali a maioria das coisas é para líderes. É para pessoas envolvidas no ministério. É para pessoas que exigem que têm liderança.